No Zumbi, zona leste da capital, uma igreja já foi assaltada 10 vezes e os fiéis reclamam da falta de segurança no local. Medo e insegurança. É assim que vive essa senhora. Ela frequenta a igreja católica São Mateus e mora no mesmo bairro. Uma grande indignação, tristeza e medo, porque em questão de menos de um mês, nós sabemos que três, quatro, cinco vezes entraram no nosso pátio, arrombaram a casinha de ferramentas, destelharam nossas casas, nossa casa. Graças a Deus nós tivemos laje, então não conseguiram entrar. Essa igreja já foi furtada pelo menos 10 vezes e a última foi essa semana e o prejuízo chegou a 7 mil reais. Até agora ninguém ficou ferido, mas o medo dos fiéis e das pessoas que moram aqui próximo é que o pior aconteça. Então já é uma situação preocupante e como a gente diz, o trauma que fica, as pessoas serem abordadas, colocar uma arma sobre elas, isso já é algo mais agravante ainda. O dano à vida, o dano à vida, as pessoas. Desde 2014, os responsáveis pela igreja já registraram vários boletins de ocorrências na delegacia. A gente fica sempre naquela expectativa de uma investigação, de uma busca, de uma ação para inibir e conter essas pessoas. Mas a gente percebe muitas vezes que não há, não há muita ação em torno dessa problemática. A polícia já investiga o caso e não descarta a possibilidade de existir uma quadrilha especializada nesses roubos. Existe uma investigação em curso que apura também diversos furtos que foram praticados por um nacional de nome Rossini, cujo suspeito já encontra-se inclusive detido. Mas muito embora esteja preso, ainda temos que continuar as investigações, haja vista que pode haver uma quadrilha especializada nesse tipo de delito. Enquanto as investigações continuam, a população da área torce para que outros assaltos não aconteçam por aqui. E seja domada providência urgentemente, não está para esperar para amanhã, tem que ser hoje. E a queda na produção de milho no país deixou a ração de aves com preço mais alto. A situação pode afetar também a produção de ovos aqui no estado. Se a oferta diminui, a demanda cresce. O preço vai parar nas alturas. Essa é uma conta que todo economista conhece. E é exatamente o que tem acontecido com o milho. Nesta granja, ele é usado para a fabricação de ração para galinhas. E olha que são muitas por aqui, 800 mil. O problema é que o milho está mais caro. No início do ano, um saco com 60 quilos era comprado a 15 reais, mas agora tem saído a 38. Nós temos uma estrutura física para poder manter, nós temos uma folha salarial para poder manter também. Então, na realidade, nós não reduzimos a nossa capacidade produtiva. Porém, a nossa rentabilidade sim, essa diminuiu em mais de 10, 15% em virtude do custo de produção, que subiu bastante. Pois é, a escassez de milho no mercado local tem um motivo. É que o estado de Mato Grosso, o maior produtor do cereal no país, está com os olhos voltados para o exterior. O Brasil é o segundo maior exportador mundial de milho. E com a desvalorização do real e a valorização do dólar, os produtores de milho no Brasil têm se voltado para vender esse milho no mercado exterior, recebendo mais por conta do dólar alto. Com isso, tivemos aí um desabastecimento do mercado interno. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, esse ano o Amazonas deve produzir mais de 17 mil toneladas de milho. Só que isso é insuficiente para suprir a demanda local. Essa quantidade atende uma parte dos pequenos produtores de aves, mas muitos ainda estão sem o produto. A situação pode até causar desemprego no setor. Estamos temendo, inclusive, que venha a ocorrer aqui no Amazonas, o que já está ocorrendo, por exemplo, em Santa Catarina, no Paraná, com o fechamento de unidades produtivas de granjas. Enquanto tem ração, a alimentação das galinhas está garantida e a produção de ovos também. Aqui são retirados cerca de 600 mil ovos por dia. Assim como o milho, eles ficaram mais caros. Uma caixa com 360 no início do ano custava 100 reais, mas agora ficou 20 reais mais caro, valor de atacado. E se o preço do produto continuar decolando, o ovo também pode ficar escasso. Vai chegar um momento que a atividade pode se tornar inviável. Aí sim vai haver um desabastecimento do mercado, não só estadual, mas como isso aí nacional. Quando a situação vai mal, todo o comércio fica prejudicado. Alberto trabalha há 20 anos no ramo de avicultura. Com o milho caro, o interesse das pessoas em criar galinha vai lá embaixo. Assim os pintos têm sobrado. Antes eram vendidos 200 por semana, agora são apenas 50. Quem vende pintos para criar caipira, ficou difícil, entendeu? E cada vez diminuiu mais a venda, né? Aqui também tem a ração e o milho. E tudo está mais caro. O resultado, queda nas vendas. 60%. Porque abril e maio praticamente parou. A melhora agora em junho deu uma melhoradinha. E enquanto o dólar ficar mais atraente para os maiores produtores, a única saída, segundo os especialistas, é o governo criar políticas de incentivo para a produção de milho em maior escala no restante do país. E a gente mostra agora um projeto que resgata a cidadania por meio do esporte. A iniciativa Atletas de Cristo já existe há 13 anos e trabalha com crianças e adolescentes. Ediceu Edmarãã, no interior do Amazonas. Tinha 14 anos de idade quando chegou ao projeto. Hoje é formado em Educação Física. Os toques que divide com a criançada são cheios de gratidão. Além de ser uma parte futebolística, ele é na parte educacional da gente Ele me ensinou a respeitar os mais velhos, a fazer o que é o certo, o devido, o que é o certo E também na parte cristã, na minha parte evangélica Ela me beneficiou isso através do esporte O futebol tem me dado uma firmeza dentro do evangelho Raul é jogador profissional e já está de viagem marcada para atuar em um time fora do estado Mas continua por aqui e repassa aos mais novos todo o conhecimento que ele aprendeu desde os 14 anos de idade Lá no começo eu poderia muito bem me desviar, mas o projeto me deu uma oportunidade de conhecer aquilo que é bom Aquilo que me tira das mazelas que tem a mão da fora O projeto que teve início em 2003, naquele começo com pouco mais de 30 alunos Hoje somam mais de 1.500 em todo o estado que resolveram agarrar a oportunidade Significa uma oportunidade melhor na minha vida Porque antes eu ficava em casa o dia todo, não tinha nada para fazer à tarde E com o projeto eu arrumei uma coisa melhor para fazer A maioria das crianças que chegam ao projeto está em risco social Aqui eles recebem apoio e disciplina Dona Azuleide sabe bem o que é isso O neto dela está há cinco meses no grupo Ele teve bastante melhora no comportamento dele em casa Com relação às outras crianças, algum comportamento Com relação ao aprendizado dele, ele melhorou demais O projeto está em 11 municípios no Amazonas e se mantém por meio de doações Nosso objetivo é formar cidadão A gente pode formar um atleta, mas a prioridade desse projeto durante esses 13 anos É a gente formar um cidadão Desde que essas crianças e adolescentes não se envolvam com droga, bebida E a pedofilia, agora o abuso sexual Esse projeto levanta a bandeira contra isso Formar cidadão de bem por meio do esporte É o objetivo desses guerreiros que todos os dias Doam um pouco de carinho, atenção e exemplo Uma missão de oferecer às crianças, adolescentes e jovens em risco social no Amazonas Um caminho de oportunidades reais para uma vida melhor Que eles possam sair do escuro e brilhar com a luz que existe em cada um deles Jornal em Tempo termina aqui, mas volta amanhã, sábado, 18h15 Uma ótima noite para você Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri